E aí, galera? Boa noite, boa noite. Valeu, obrigado, galera. Pessoal, a gente tem um bate-papo aqui, rapidinho, um bate-papo bem tranquilo, sobre como vencer o tempo. Mas qual o tempo? Vencer o tempo de um pitch. Alguns de vocês, acho que hoje, no decorrer do dia, ouviram falar bastante coisa a respeito de empreendimento, startup, e o pitch deve ter aparecido em algum momento. Então, a gente vai entender agora o que é esse pitch, como que a gente faz para montar um pitch bem bacana. É um bate-papo bem descontraído, bem legal, para que a gente possa dar andamento aqui. Bom, já que a gente vai falar de pitch, eu vou começar com um. Tá certo? Então, vamos lá. Boa noite, meu nome é Thiago Kaiser. Apesar de não ser dono da empresa, gostaria muito. Eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, do Campus Cacoal. E eu vivencio a perspectiva de um problema. Existe uma problemática na hora de se apresentar um pitch. É difícil se fazer um pitch. Pessoas têm dificuldade em fazer um pitch. Então, nós temos um mercado. Nessa perspectiva, surge uma solução. Eu que vos falo, trago aqui. A solução consiste em um bate-papo rápido, de meia hora, 45 minutos, que a gente possa debater como se montar um pitch, como apresentar um pitch, e fazer com que esse pitch chegue e atenda aquilo que ele foi proposto. Quem faz isso sou eu. Nós temos a equipe, o Instituto Federal, o Campus Cacoal, os professores que trabalham em conjunto. São os caras mais top que nós temos dentro do Instituto, dentro de Rondônia hoje, para apresentar e trabalhar esse assunto com vocês. E é isso que a gente vem fazer aqui hoje. Tá certo? Vocês querem fazer a diferença? Querem entender como se faz um pitch? Querem fazer um pitch e conseguir conquistar aquele investidor no final do pitch? Vem com a gente. A gente vai fazer. Obrigado. Pessoal, esse é um pitch. Essa é a ideia de um pitch. Tá certo? Então, um pouquinho mais light agora. Eu sou Thiago Kaiser, sou docente do Instituto Federal, como já comentei com vocês. Sou da área de informática, sou desenvolvedor, e venho trabalhando ao longo desses dois anos, focado dentro desse movimento de empreendedorismo, do movimento de startups. Então, como a gente está falando de pitch, pitch, às vezes é uma palavra nova para alguns. Às vezes outros já têm bastante familiaridade. O site da Endeavor traz uma descrição para a gente do que é o pitch. O pitch é um discurso conciso, pequeno, com tempo limitado, geralmente de 3 a 5 minutos. Existem pitches de até 30 segundos. É o pitch elevator. Esse discurso serve para que você venda a sua ideia. Para que você convença quem está ouvindo do seu produto, da sua solução, do seu serviço. Que acredite em você. Isso é o pitch. E é isso que a gente está aqui para fazer. O pitch elevator, 30 segundos. Você está no hotel, pegou o elevador, o elevador tem gente. Quando você entra, é um grande investidor, uma grande mentoria dentro da área que você está trabalhando, está atuando. Você tem o tempo de um andar para conseguir explicar toda a sua ideia, falar o que você quer e convencer esse cara a despertar o interesse nele para que ele venha e converse com você e você feche uma parceria, um negócio, um grande negócio. Como é que você vai fazer isso em 30 segundos? Tem gente que leva 10 anos para conseguir explicar o que a empresa faz? Imagina em 30 segundos. Dá bastante trabalho, não é mesmo? Dá. Dá bastante trabalho. Mas a gente consegue, claro que não tudo, a gente não fala tudo, isso é óbvio, porque o tempo é muito reduzido. Mas a gente consegue, com algumas técnicas, algumas ideias, passar isso para que a gente passe para a nossa galera. É fácil, então. Se eu estou no elevador, só está nós dois dentro do elevador, é só conversar com o cara. Então, eu vou subir num palco, eu vou enfrentar uma banca. Quem já está no ramo do empreendedorismo, às vezes participa de alguma competição, principalmente o Sebrae, fomenta muito o empreendedorismo, startup. Dentro da própria Campus Party Brasil, acontece uma das etapas do Sebrae, lá é que abosa o desafio One Up. E lá tem uma banca de jurados, uma banca de investidores. Então, eu vou lá, falo com os caras e resolvo tudo. É moleza, pô. Show de bola, né? Só que é quase. É quase. Não chega a ser tão fácil assim. Algumas pessoas têm problemas para falar em público. E esse em público não é para uma plateia. Pode ser falar com outras pessoas. Algumas pessoas têm seríssimas e seríssimas dificuldades. Então, como eu, eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução, eu tenho um produto, o meu negócio é o top da bagaça. Ele vai resolver o problema do mundo, mas eu não consigo conversar, eu não consigo explicar, eu não vou conseguir falar com uma pessoa. Então, antes da gente falar do roteiro, do pitch, das estruturas, a gente precisa dar uma trabalhada nisso aqui. Tá certo? Um estudo do ano de 2015, do Sunday, o jornal Sunday, do Reino Unido, ele entrevistou uma quantidade de pessoas dentro do Reino Unido e, pasmem, dentro das perguntas, tinha qual era o seu maior medo? Falar em público, ter problemas financeiros, doenças e morte. 19% dos entrevistados responderam que têm medo de pegar uma doença e de morrer, ou simplesmente morrer. 22% responderam que têm medo de ter problemas financeiros, de chegar no final do mês devendo, ou não conseguir nem comprar comida. 41% dos entrevistados disseram que têm medo de falar em público. O cara tem mais medo de conversar com alguém do que de morrer. Se a gente trouxer isso para uma realidade um pouquinho mais próxima, a cada cinco pessoas, duas têm medo de falar em público. É muita coisa. É muita, é muita coisa mesmo. Isso mostra que a gente não está sozinho. Essa fala da Ana aconteceu em 2017 em virtude de uma reportagem que o Fantástico fez sobre oratório. Alguém chegou a ver essa reportagem no ano passado? Foi uma reportagem que grande, ela durou bastante tempo. Pessoas têm medo de falar em público. Eu aqui estava sentado ali respirando rápido. Você treme, não adianta. Eu estou na docência há 11 anos. Sou acostumado a falar para 30, 40, 50 pessoas, nível médio, nível superior, mas na hora de subir aqui, a perninha treme. A barriga fica fria uns cinco minutinhos. Depois a gente vai contornando e vai embora. Mas o que vocês têm que ter em mente é que isso não é só você. Como a gente viu, a cada cinco pessoas, duas têm medo de falar em público. Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. E, claro, algumas pessoas têm isso num grau um pouco mais elevado. Hoje, eu consigo controlar e sinto um pequeno nervoso. Tem pessoas que entram em pânico, choram, desmaiam, entram em parafuso, não conseguem nada. Trava, trava, não consegue nem sair. Tem que alguém vir e tirar da frente, porque não consegue fazer. O grande ponto desse medo todo é o de decepcionar quem escuta. Porque quando você se coloca à frente de alguém, você sabe que quem está te ouvindo, quem está te olhando, está criando uma perspectiva, está criando uma expectativa de você. Então, você tem medo de decepcionar, medo de falhar. Eu tenho esse medo também. Hoje, nós estamos sendo transmitidos ao vivo via streaming, no site da CPRO. Eu tenho gente que está assistindo. Pô, família, amigos estão assistindo. Então, eu tenho medo de falhar, fazer alguma coisa aqui e não dar certo. E isso atrapalha. Só que a gente, com o tempo, vai aprendendo a controlar isso. E um dos principais motivos de a gente conseguir fazer esse controle, chama-se autoconfiança. Alguém já viu, pelo menos em documentário, ou até em fotos do Google, a águia. Principalmente nos Estados Unidos, ela é muito famosa, sem símbolos de jogadores de times de futebol americano e tudo mais. A águia é imponente. É um pássaro grande, rápido, forte. Por consequência, ele é muito pesadão. Né? Então, a gente, que está um pouquinho fora do peso, a gente até na hora de sentar numa cadeira já olha. Será que ela vai me aguentar? Por que a águia não tem esse problema em pousar num galho seco? Se ela é pesada. O galho está seco, podre. A águia não está preocupada se o galho vai aguentar ou se vai quebrar. A águia, ela sabe que se o galho quebrar, ela voa. A confiança da águia não está no galho onde ela está apoiada. Está nas asas dela. E é isso que faz o diferencial. A águia sabe do que ela é capaz e ela acredita nela. Ela não se importa com o que está em volta. Um cachorro. Um cachorro, ele vai se preocupar se o latido dele está sendo grave o suficiente, está sendo alto o suficiente para intimidar quem está do lado de fora do portão? Não. A prova disso é o pincher. Eu não tenho nada contra. Tenho meus cachorrinhos, meus bacinhos. Mas o pincher está de sacanagem, né? O cachorro parece um alarme. E é o quê? Mede 20 centímetros. Tem uns pequenininhos, minha esposa é 2. Tem um pequenininho que é 10 centímetros, desse tamanzinho. Só que ele vai. Passa um cachorro lá de 2 metros, um pitbull, ele está latindo. Brabo, nervoso. Por quê? Ele sabe que ele está ali para fazer isso. Ele está defendendo o patrimônio. Ele está defendendo o dono dele. Ele está fazendo o que ele está ali para fazer. E ele não está preocupado com mais nada. Ele acredita nele. Você tem que acreditar em você. Isso é primordial. Se você não tiver a confiança, se você não confia em você, como é que o investidor vai confiar? Como é que um cliente vai comprar o teu produto se você não usa? É a mesma coisa você chegar em uma loja para comprar uma moto e todos os vendedores só usarem carro. Ou você vai comprar uma marca e o vendedor usa outra marca. Não dá, né? Então, você tem que ter confiança em você. Você tem que se vender. Você tem que acreditar. Se você acreditar, as outras pessoas vão passar a acreditar em você também. Uma outra coisa que a gente precisa ter bastante para que a gente possa fazer essa apresentação é a postura. Se eu chegasse aqui de short e chinelo, apesar de eu gostar bastante, principalmente, está bem fresquinho hoje aqui em Porto Velho, para mim seria ótimo. Mas não passa uma credibilidade legal. Então, a postura, a aparência, não que você precise vir de terno e gravata aqui, mas isso precisa ser levado em consideração no momento que você for conversar com alguém. Claro que em encontros casuais isso é inevitável. Às vezes você está num bate-papo lá, com as crianças na praia ou na piscina, chega alguém, começa a conversar e você fecha alguma coisa. Mas quando você se prepara para ir em um evento, você se prepara para fazer alguma coisa, essa postura é primordial. Essa postura também envolve o tom de voz. Se eu ficasse aqui paradinho, ou se eu sentasse ali e conversasse com vocês, eu acredito que o interesse seria perdido um pouco mais rápido. Porque quando a gente fala muito aqui, o interesse acaba perdendo, a gente dispersa um pouquinho, o WhatsApp acaba sendo mais interessante. Mas quando eu dou um grito, quando eu falo é isso, é aquilo, o tom de voz, ele manda muito também em uma apresentação. Eu não posso fazer algo contínuo, algo monótono. Eu tenho que prender a atenção. Eu tenho que fazer com que você me olhe. Tenho que fazer com que você me olhe. Preste atenção em mim. Eu estou falando para você. E é isso que você tem que fazer. Essa postura é muito importante. Essa postura, ela vem muito da autoconfiança. Quando você é confiante, você anda assim. Pessoas que têm problema de depressão, sofrem, com isso você pode ver que a pessoa já anda assim. Ela não olha para frente, ela não levanta a cabeça. Ela tudo se encolhe. Então a postura está muito ligada na autoconfiança da pessoa. Quanto mais confiante a pessoa é, mais ela vai ter uma postura. Quer ver só? Existe algo mais confiante na face da terra do que a mulher quando faz a sobrancelha? Não tem, gente. Não tem. Então essa autoconfiança, a mulher ainda sai assim, né? Sai mostrar. Minha esposa é desse jeito. É a autoconfiança. Isso vem, a postura muda, o comportamento muda, a sua fala muda, o seu tom de voz muda. Você fala com firmeza, você não fala com a voz tremendo, você não fala com medo. Você sabe aquilo que você está falando. Por que que você sabe aquilo que você está falando? A gente sabe muito bem disso, a gente conhece no dia a dia, mas veio de uma filosofia bem antiga, do profeta de Zaratrusta, de Nietzsche, que ele fala mais ou menos assim, demore o tempo que for para você descobrir aquilo que você quer da vida, mas na hora que você descobrir, não recue ante nenhum pretexto, porque a vida vai tentar te dissuadir. Se a gente traduzir isso um pouquinho mais legal, eu vejo bastante, tem o professor Clóvis de Barros da USP, ele fala bem nesses termos. Demore o tempo que for para descobrir o que você quer. Na hora que descobrir, para trás nem para pegar impulso, porque vai sempre ter alguém querendo ferrar com você. A autoconfiança vem disso. Quando você descobre aquilo que te dá os brilhos nos olhos, como foi falado agora, que você quer fazer aquilo, você quer jogar para frente, ninguém te para. E isso vem na sua cara, no seu andar, na forma de você movimentar os seus braços. A linguagem corporal fala muito, e tudo está atrelado nessa confiança que a gente tem. Mas, claro, não adianta eu ser confiante, eu falar assim, não, eu sou o cara, eu sou bom, o meu produto é bom, eu sei fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu saber me portar, saber conversar, cuidado para não ter erros de português, que isso pesa bastante, acreditem ou não. mas eu preciso fazer um planejamento, desculpe, para montar esses slides para vocês, essas palestras, eu precisei me planejar, pensar o que eu ia falar, quanto tempo eu tinha, eu tenho uma hora para falar com vocês, pô, é um tempo bacana, eu consigo explorar legal. Eu vou falar sobre pitch, então eu tenho que dar alguns exemplos, eu fiz um pitch de exemplo inicial, mas um pitch, para que eu possa falar, eu tenho que falar sobre a confiança, que eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando, então eu tenho que ir trabalhando isso ponto a ponto. Todo esse planejamento, a gente traça o nosso roteiro, nós precisamos de um roteiro, tem que ter algo a seguir, tudo na vida tem começo, meio e fim, inclusive a vida. Tudo tem começo, meio e fim, e esse percurso precisa ser planejado, precisa ser traçado, precisa ser organizado, nós precisamos ter um roteiro. Com o pitch não é diferente, o pitch ele tem um roteiro, ele tem início, meio e fim. Como começar? O que falar no meio? O que vem depois? Como é que eu vou fechar o pitch? A gente vê um pouquinho já já, mas eu preciso saber disso. Se vocês repararem um pouquinho aquele pitchzinho inicial que eu fiz, ele tem uma sequência, ele tem um começo, um meio e fim, uma ordem lógica dentro dele. Tudo isso é pensado, tudo isso é planejado. Esse roteiro é extremamente importante. Está certo? Beleza. Eu estou autoconfiante, eu estou motivado, eu estou fera naquilo, eu fiz um roteiro, eu planejei, eu já estudei, está tudo pronto, vou para a banca. Mas antes de ir para a banca, eu tenho que fazer o quê? Treinar, galera. Jogador de futebol vai jogar sem treinar? Não vai. Seleção Brasileira, Copa do Mundo, tem 10 dias de jogo, um jogo atrás do outro. O que eles fazem no intervalo? Treino. Nós precisamos treinar o pitch. Eu montei o pitch, eu fiz o roteiro, ele está pronto, eu tenho tempo, está estruturado, o que eu vou fazer? Treino. Vai para o banheiro, na frente do espelho e apresenta. Cansou de fazer na frente do banheiro? Põe o celular, grava, apresenta. Assiste. Você vai identificar os seus erros. Cansou? Pega a mãe, mãe, vem cá, senta aqui. Apresenta. Pega o irmão, apresenta. Pega o sócio, apresenta. Pega o cachorrinho, apresenta. A questão é treino. Você é aquilo que você faz repetidamente. Se você treinar o pitch, você vai fazer um pitch muito bem feito. Treino é treino. E ele precisa ser feito. Não é algo que pode ser pulado. Eu não posso deixar e simplesmente chegar no dia, lá na hora eu vejo o que eu vou falar. Não pode. Eu treinei antes de vir para cá. Eu fiz o meu pitch, eu fiz a minha estrutura e eu treinei em casa. Isso precisa ser feito. Não é vergonha. A vergonha é chegar e não conseguir fazer. Então, a gente precisa treinar bastante. Beleza. Fiz tudo, treinei. Agora, estou suave. Alcancei a paz interior. Estou tranquilo, de boa na lagoa. Vou lá e vou apresentar o meu pitch. Show. Mas, o que vai ter no pitch? Eu vou apresentar o quê? Eu estou confiante. Eu estou tranquilo. Mas, eu preciso saber como montar esse pitch. Eu fiz o meu roteiro. Esse roteiro é o que vai jogar aqui dentro para mim agora. Eu preciso organizar. E o pitch, ele tem uma ordem a ser seguida. Eu não posso simplesmente colocar o que eu acho que é mais importante primeiro. Ah, não. No comecinho, está todo mundo me ouvindo. Depois, eles começam a mexer no WhatsApp. Então, eu já vou falar logo isso aqui, que vai resolver. Eles prestaram atenção, depois vão embora. pode ficar no WhatsApp, que não tem problema para mim. Não é assim. A gente viu que a gente precisa se planejar e seguir um roteiro. A gente tem aqui a estrutura do pitch. A gente aborda um pouquinho cada uma para ficar até melhor a leitura. Mas, o pitch tem que ter uma abertura. Eu tenho que chegar e falar, olá, meu nome é Thiago, eu sou tal pessoa, eu faço isso. Foi o que eu fiz com vocês. O pitch tem que ter um problema. Você está resolvendo um problema. Você é uma startup, você está trabalhando, você está resolvendo um problema, seu produto ou seu serviço. Então, você tem um problema, você tem uma solução, você tem um MVP. A palestra da tarde falou, eu validei meu problema, validei meu MVP. Vocês estão ouvindo bastante isso. Concorrente, plano de negócio, equipe e o fechamento. Então, eu tenho o início, eu tenho todo um meio e eu tenho um final. Vamos ver um pouquinho de cada um para a gente ter uma ideia legal aí. Primeira coisa, depois que eu faço a abertura. A abertura, você vai se apresentar, vai dizer quem você é, vai dizer o que você faz, quem você representa, se você é startup, já está definida, já tem o nome, você vai se apresentar. Essa apresentação é breve. Eu só tenho três minutos. Eu não vou perder um minuto dizendo que eu sou engenheiro, que eu sou mestrado no MIT, que eu faço doutorado na NASA. Isso não tem importância agora. Dentro de uma startup, o menor dos seus problemas é você não ter um diploma de nível superior. Você não precisa apresentar isso agora. Você tem que saber se apresentar e mostrar o nome da sua empresa e o que você está ali fazendo. Passou isso aí? Qual é o problema? Se você é uma startup, você é uma empresa que está resolvendo um problema, eu quero saber qual é este problema. Existe problema? Existe. Eu validei. A palestra do Macaulio a tarde falou sobre isso. Então, qual é o problema? Eu tenho que mostrar qual é o problema. E o bacana, eu tenho que saber formular esse problema numa frase só. Se eu precisar mais do que uma frase para dizer qual é o problema que eu estou resolvendo, meu problema não está definido. eu preciso voltar e validar novamente o que eu estou estudando como problema porque não está legal. Então, o seu problema tem que ser definido numa frase. Se nós pegarmos alguns exemplos de cases de sucesso que nós temos no Brasil, por exemplo, o Nubank. Conhecem o Nubank, aquele cartão roxinho? Qual que é o principal ponto daquele cartão roxinho? Você falou que conhece. Ele não tem anuidade. Qual é o problema que a Nubank resolveu? O problema de pagar anuidade de cartão de crédito. Eu acho isso um problema grande. Você tem um cartão de crédito, você gasta no cartão e você tem que pagar para poder usar? O cara já está ganhando um percentual de todas as compras que eu faço da minha fatura. É um problema. Eu acho que ninguém gosta de pagar à toa. Pode ser que tenha algum. Não sei. Então, qual é o problema que a Nubank resolveu? Cartão de crédito com anuidade. Eu não quero. Resolveu. a Uber. Qual foi o primeiro problema que a Uber resolveu? O problema de mobilidade urbana. Eu estou aqui para resolver o problema de mobilidade urbana. Então, o seu problema precisa ser definido em uma frase. E essa frase tem que ser, não vou dizer curta, mas ela precisa ser de impacto, vamos dizer assim. Quer um exemplo bacana? Eu estou aqui para resolver o problema de falta d'água na cidade de Porto Velho e nos bairros mais altos. Ponto. Eu já disse qual é o meu problema. A falta d'água nos bairros mais altos de Porto Velho. É claro, é objetivo, é descritivo e é rápido. É uma frase. Eu tenho três minutos, eu vou passar dois explicando qual é o problema. Não, eu estou aqui para resolver o problema da água que às vezes acontece de ter um vazamento e ela não vai chegar naquele bairro alto. Aí, eu tenho que arrumar. Não, não dá. não posso. Eu tenho que ser rápido. E, como a gente pegou nesse exemplo aqui, eu tenho que ter cuidado com a língua portuguesa. Aí, né, tá? Isso tem que ser evitado ao máximo, essas gírias, essas marcações. Então, o problema é esse. Eu introduzi o problema, eu tenho que dizer quem tem esse problema. Quem é? O que come? Como dorme? Onde vive? Amanhã, no Globo Repórter. Não, a gente precisa disso hoje, agora. Eu tenho que saber quem é o mercado. E na minha frase do problema, como o meu pitch é reduzido, eu consegui definir quem é o mercado. Pessoas que moram nos bairros altos da cidade de Porto Velho. Esse é o meu mercado. É o tamanho de quem sente a dor. O problema é a dor. Quem é que sente a dor? Quantas pessoas sentem essa dor? Esse é o meu mercado. Esse mercado, estaria apto a pagar para receber a sua solução? Ou um percentual desse mercado? Você precisa saber disso. Principalmente se você for em uma banca de investimentos. Você vai vender o seu produto, mas o seu público é mil pessoas. Você atingiu o seu público, acabou. Morreu a empresa, não tem mais o que fazer. E aí? Eu vou colocar dinheiro para quê? Então, eu preciso ter um mercado bem definido, eu preciso ter um mercado estudado, eu preciso ter um mercado que valide a minha proposta, que valide o problema, que valide a minha solução, que a gente já vê. E isso precisa ser definido. Como? Números. Números. Eu tenho 30 milhões de pessoas que sofrem com o problema de água. Ou, em vez da falta de água, que pagam a água caro demais, porque no bombeamento vai ar. Trabalhei numa empresa de água no meu município e eu sei. Acontece de ir. A pressão é muito grande. Então, como que a gente resolve? Tem gente com esse problema? Tem. Quantas pessoas? Uma cidade inteira, 80 mil habitantes. Tem nessa cidade? Tem. A cidade do lado tem também? Tem. O Estado tem? Tem. Bom, se o Estado tem, o outro deve ter. Então, essa solução, esse mercado, ele pode ser local, regional, estadual, até mesmo nacional e global. A gente precisa saber isso. Porque quando a gente fala em startup, a gente fala, vou escalar, vou escalar, vou escalar. mas eu tenho que saber quem é o mercado. Como é que eu vou escalar se eu não sei se tem gente o suficiente para escalar a minha solução? Então, o mercado, ele é fundamental que a gente fale. E a gente consegue falar junto com o problema. Quando eu tenho o meu mercado, eu tenho uma solução a propor. Eu vim resolver o seu problema assim. O que a gente só tem que tomar cuidado é que a solução não é o produto. A solução é o como eu vou resolver, é o que eu vou resolver, de que forma isso vai funcionar. É o pulo do gato da minha empresa. É por isso que eu tenho a startup e eu vou ganhar dinheiro com isso e não você. Porque eu consigo fazer isso aqui. Então, quando eu apresento a solução, eu tenho que mostrar para o cliente que essa solução resolve o problema dele. Resolve o problema dela, resolve o problema deles. O cliente que vai comprar, ele não quer comprar o produto. Ele não quer comprar o serviço, se ele não quer baixar um aplicativo. Ele quer resolver o problema. A minha solução resolve o problema dele? Cura a dor que ele está sentindo? É isso que eu preciso deixar muito bem claro. Essa dor vai ser curada se você usar a solução que eu estou te entregando. Essa solução resolve o seu problema. A sua dor vai acabar. Nubank. Você odeia pagar tarifa de cartão de crédito. Usa o meu. Ele não tem tarifa. Nenhuma? Não, nenhuma. Pode usar. Mas e se eu quiser fazer uma compra internacional? Não, não tem tarifa. Usa do jeito que você quiser. Eu vou ficar felizão, vou usar. Aí eu estou usando, ele está ganhando dinheiro, porque o percentual do que eu faço as compras cai para a empresa. Nubank aí tem o quê? Milhões e milhões. Tem mais de 5 milhões de pessoas na fila de espera do cartão. Hoje é o terceiro unicórnio do Brasil. O unicórnio, na linguagem das startups, é a empresa que passa a valer um bilhão. Com cartão de crédito. Quantas empresas têm cartão de crédito? Quantos bancos têm cartão de crédito? Por que ele conseguiu isso? Ele resolveu o problema do mercado. E o mercado dele é imenso. É nacional. É até internacional. Quando a gente fala do mercado e da minha solução, a gente vai ter concorrente. Pode até ser que em algum segmento você não tenha. A gente não pode afirmar 100%. Mas ter concorrente é bom. É muito bom. Principalmente no ramo de startup de inovação. Ele diz que faz isso aqui que eu estou te propondo. Só que ele não faz. Eu faço. Assim, assim. E assim. Eu inovo. Eu faço a diferença. Contrata comigo. Vem comigo. Os concorrentes são muito bons para isso. Não achem que eu não preciso ter concorrentes. Claro, se não tivesse concorrentes, se a gente trabalhasse na teoria do Oceano Azul, é teoricamente mais fácil. Mas a gente consegue ir para o Oceano Azul com a nossa inovação. Por isso que nós somos startups. Nós estamos aqui fazendo a diferença. Nós estamos inovando. Então, os players do mercado, eles são importantes. E eles têm que ser falados no pitch. Quando você os conhece. E se você não os conhece, você diga. Fizemos uma pesquisa, foi procurado, não encontramos players, não encontramos concorrentes que façam especificamente a que a nossa solução entrega. E quando a gente vai falar dessa solução e dos concorrentes, a gente mostra o nosso MVP. Nosso MVP é o nosso produto minimamente viável. Já falamos em algumas palestras durante o dia que a gente não vai desenvolver o produto pronto. Startup muda ao longo do tempo. Eu conheço startups aqui de Rondônia, há três anos em operação, que o CEO conversando com mim falou, eu trabalhei um ano e meio, eu consegui definir o meu produto depois de um ano e meio de mercado, de operação. Startup muda, tudo é muito rápido. Então, esse MVP, esse produto mínimo, você apresenta, você mostra a solução e mostra o porquê que ele é diferente perante os seus concorrentes. Como esse produto, esse serviço que você vai entregar, agrega para que você possa fazer esse fechamento de venda, fechar essa parceria e tudo mais. Mas, claro, se você está fazendo esse pitch para convencer alguém a entrar no seu time e trabalhar com você, se você está fazendo esse pitch numa banca, se você está fazendo esse pitch para investidores, eles querem saber de onde vem a grana. Eu não vou entrar numa empresa, largar o que eu tenho, tudo que eu estou fazendo, sem ter uma noção de pelo menos como eu vou ganhar dinheiro, para saber se isso vale a pena para mim. Então, se você vai fazer um pitch para chegar num cara e falar, cara, eu tenho a ideia, show e tal, mas eu preciso de um desenvolvedor. E aquele cara é muito bom, me recomendaram ele, eu vou trazer ele para a minha equipe. Ó, vai lá, explica, 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 o cara fica entusiasmado, mas ele te pergunta, tá, mas eu vou ganhar quanto? Como é que vai funcionar? Como é que isso vai dar dinheiro? Afinal de contas, uma startup é uma empresa. E uma empresa existe para quê? Gerar lucro. Hoje, o empreendedorismo, principalmente o social, ele vem mudando muito essa cara da antiga empresa, a estrutura, e transformando o meio no qual ele se aplica. Mesmo assim, tem que gerar lucro, senão essa parte social não se sustenta. Eu tenho que ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? Eu preciso deixar isso muito bem claro no meu pitch. Como o dinheiro vai entrar na minha empresa? Eu vou ganhar dinheiro por assinatura? Eu vou ganhar dinheiro por publicidade? Eu vou ganhar dinheiro por venda do produto físico? Eu preciso saber explicar isso. para que quem está me ouvindo entenda como ele também vai ganhar dinheiro caso ele embarque nessa jornada comigo. Se ele pular no barco comigo, ele tem que saber como é que ele vai ganhar dinheiro. E isso precisa ser bem estruturado, tá certo? Eu acho que ninguém gosta de perder dinheiro. A gente gosta muito de ganhar. Todo mundo sonha numa mega cena da vida, então a gente sempre vai querer. E isso é um ponto muito importante do seu pitch. Principalmente se for um pitch para investidores. Se eu vou colocar o meu dinheiro lá dentro, eu quero saber como que você vai fazer para ganhar dinheiro, para devolver o que eu investi. Ou se eu vou ser sócio seu, se eu vou entrar, vou comprar uma parte, 30%, 40%, 50% da sua empresa. Tá, mas é 50% de quanto? Quanto que você prevê ganhar? Qual o seu ticket médio? A gente precisa deixar isso muito bem claro. Isso precisa ser falado bastante. E claro, a empresa não é sozinha. A gente tem uma equipe que faz tudo isso. Sozinha ninguém faz nada. Imagina uma pessoa sozinha tentasse fazer esse evento aqui? Não sairia. Então a gente tem que ter uma equipe por trás de tudo isso. E essa equipe precisa ser demonstrada no pitch. Hoje, pessoal, grandes investidores não buscam ótimos softwares, não buscam ótimos aplicativos, não buscam ótimos produtos físicos. Eles querem um problema top. Top no sentido de que muita gente sofre com aquele problema e ele existe. E eu quero uma galera top de linha que vai conseguir resolver aquele problema. Eu não quero o produto pronto, eu não quero nada pronto. Eu quero que esse problema exista e que a equipe por trás disso seja fenomenal para fazer isso acontecer, isso sair do papel, isso virar uma empresa, virar uma startup, ganhar dinheiro, mudar o local em qual ela está inserida, fazer o que for. Só que empresas são constituídas por pessoas. O seu time tem que ser muito bem escolhido e ele tem que ser valorizado. No pitch também. Ninguém faz nada sozinho. A gente vê algumas empresas que geralmente o CEO faz as apresentações, faz os pits, mas a equipe sempre está lá. Ela não pode ficar de fora. Está certo? Beleza. Eu fiz uma abertura, eu me apresentei, eu falei do problema, da solução do meu produto, como a gente vai ganhar dinheiro. A minha equipe é uma equipe top de linha, os caras são bons, veio de fora, o cara é da NASA, o cara é o Elon Musk, o Elon Musk veio trabalhar comigo. Alguém conhece o Elon Musk? Alguém conhece o PayPal? Acho que se vocês compraram o ingresso pela internet, vocês compraram pelo PayPal. É dele. Aqueles foguetinhos que estavam indo para a Ná, para a Marte, agora, é dele. Se eu chegasse aqui e falasse, eu tenho uma solução que vai fazer isso aqui e tal, a minha equipe e o Elon Musk estão aqui, ele vai desenvolver junto com a gente. Quem quer entrar nesse barco comigo? Se eu não tivesse, eu queria. O cara é referência. Por isso que a equipe tem que ser muito bem valorizada. Apresentei tudo isso, pronto. Eu tenho problema, eu tenho solução, eu tenho produto, eu tenho equipe, eu tenho plano de negócio. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fechar essa apresentação. E esse fechamento não pode ser. Bom, pessoal, então é isso que eu queria dizer para vocês. Valeu, obrigado, tchau. Não dá, né? Não posso fazer isso. Eu tenho que ter um fechamento de impacto. Um fechamento que vai fazer com que aquela pessoa que ouviu o meu pitch, ele não vai, às vezes, não vai fechar o negócio comigo ali. Mas ele vai para casa, ele vai ficar pensando, cara, aquele cara falou um negócio lá no final que aquele bicho está certo. Eu vou pegar o contato dele aqui, eu vou conversar com ele com mais tempo, com calma, com uma meia hora, uma hora para a gente conversar. A ideia é que isso vá para casa. Não fique só no pitch, só na apresentação e vá embora. E é isso que eu quero com vocês também, que vocês cheguem em casa e que alguma coisa que eu falei, vocês... Pô, Tiago falou isso aqui, bicho. E é verdade, ó. Eu vou dar uma olhada nisso aqui melhor. Vou conversar com ele, vou conversar com alguém, vou procurar. E a gente pode trazer alguma frase de impacto. Às vezes, frase de grandes pensadores que tenham a ver com o tema da proposta que você está sugerindo em termos de solução, em termos de problema e tudo mais. A filosofia grega tenta definir há muito tempo... Eu estou falando em filosofia, comecei a comprar uns livros aí do professor Clóvis, de alguns outros caras lá, e os caras falam muito de filosofia. E é bacana, é show de bola, a gente tem que ser bastante pluri, multidisciplina, multidisciplinar. E a filosofia grega vem há muito tempo tentando definir para a gente o que é a felicidade. A felicidade, segundo a filosofia grega define, é aquele momento que você está ali e que você quer que não acabe nunca. Esse é o momento de felicidade. Está certo? Mas, tudo acaba. Esse momento, para mim, é um momento extremamente feliz. Pessoal, obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, tem o microfone, está aberto. Está tranquilo? Então, o pitch foi legal, foi bem explicativo, não restou dúvida, está show de bola. Quer falar? Alô, alô, alô. Primeiramente, obrigado e parabéns pela palestra. A pergunta é, você acredita que uma empresa que é... Na verdade, há quanto tempo demora para uma startup se tornar uma empresa? E a partir de quanto tempo ela começa a gerar lucros? Porque o que eu vejo é que tem empresas que demoram de três, quatro anos para poder começar a se estruturar ali. O que você acha disso? Qual é o tempo? Cara, é bastante difícil a gente falar assim, com dois anos você está tranquilo. Você vai estar ganhando dinheiro, você vai estar viajando, vai estar de caminhonete, vai estar o bam, bam, bam. É bastante complicado. Mas existem pesquisas que dizem que o tempo médio de uma startup se consolidar como empresa é de três anos. Mas isso é um tempo médio. Tem algumas startups que no primeiro ano de operação conseguem se consolidar. Conseguem se consolidar como empresa. Sai do canvas, entra para um plano de negócio, aquele plano de negócio padrão, que o Sebrae ajuda a gente bastante a fazer. Mas isso varia muito. Tem empresas que com dois anos de operação, deu um pivote, voltou praticamente do zero para começar tudo de novo, porque viu que o pulo do gato que ele imaginava não era. Então, ele não mudou de ramo, não mudou de operação, ele só mudou a forma de entregar a solução para o problema que ele achava. Ou o problema virou um pouquinho. Então, ele deu uma pivotada. Mas, em média, são três anos de consolidação de uma startup para uma empresa, não convencional, mas que ela se consolide mesmo como uma empresa longeva. Valeu? Mais alguma? Pessoal, obrigado. Boa noite, bom descanso aí. Até mais. Boa noite, bom descanso aí, 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 bom